Ferrari lidera o segundo dia de teste de pré-temporada com Carlos Sainz fazendo o melhor tempo, 7 décimos à frente de Sérgio Pérez. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Tivemos o nosso segundo dia de teste de pré-temporada com alguns resultados interessantes, mas o mais importante, tivemos um dia em que as equipes no geral podem estar bem satisfeitas, andaram bem, todo mundo parecia um tanto quanto feliz ou minimamente satisfeito com o desenvolvimento do seu carro, e isso pode ser visto até mesmo pelas onboards. Por quê? Nós tivemos alguns carros mostrando, alguns não, todos os 10 carros do grid mostraram estar mais equilibrados, principalmente se você comparar com o ano passado. Então eles melhoraram de ontem para hoje, mas se você compara a posição em que estavam em 2023, realmente há uma melhora grande na estabilidade dos carros. A aproximação das curvas 6 e 7, curva 10, curva 13, são curvas bem complicadinhas, que geralmente os pilotos erram, travam o pneu, você consegue ver a agilidade do carro, consegue ver se está com downforce, não está com downforce, se vai sair de traseira, vai sair de frente. Então, no geral, nós temos visto carros mais equilibrados, o que indica também que as equipes estão indo para um caminho certo. E caminho certo também significa tempo de volta. E vamos então dar uma olhada nos tempos que finalizaram o segundo dia de pré-temporada. Carlos Sainz fez o melhor tempo com 1,29,921, o único a ter andado na casa do 1,29 até agora, e esse tempo de hoje do Sainz não é somente mais rápido que o melhor tempo do segundo dia de 2023, como mais rápido do que o geral de 2023, que no ano passado foi de um 30,3, se não me falha a memória, agora eu só vou lembrar se foi .3, .2, do Sérgio Pérez. Então os carros, como disse ontem, estão mais rápidos e isso é sempre muito legal de ver. Lembrando também que o tempo do Sainz foi feito de C4, enquanto do Pérez, do Hamilton, do Norris, foram feitos, por exemplo, de C3. O Daniel Ricardo também fez o tempo dele de C4 e o restante de C3. O C3 será o pneu macio do grande prêmio do Bahrein na próxima semana. Então o C4 que nós estamos vendo nessa pré-temporada não estará disponível para o grande prêmio do Bahrein. Então quando o Sainz e o Ricardo botaram o C4, era para fazer uma simulaçãozinha ali de Qualy, uma simulaçãozinha para ver como o carro está funcionando em velocidades mais altas. Ainda assim o resultado da Ferrari é muito bom e a gente sempre bota aquele pezinho atrás. A favorita ainda é a Red Bull, mas é bom ver que a Ferrari está evoluindo. E por falar em evolução, aí entra um gráfico bem legal que eu quero que vocês vejam, lá do Fórmula Data Analysis, muito bom mesmo. Você está vendo na esquerda o extinte de softs, no caso C3. Aqui está como soft porque é pegando o que vai ser a corrida do Bahrein na próxima semana. O C3 do Sainz, C2 e C1, os extintes dele. O que isso aqui quer mostrar para a gente? Primeiro, o desgaste de pneu dos softs é absurdo. Ele rende muito bem nas primeiras voltas e depois simplesmente cai de produção. Já os médios, tem uma média muito boa de tempo de volta. Você vê que da primeira até a última volta manteve uma média legal. E os duros, você vê que ele começa num nível, melhora conforme o extinte vai prolongando e depois você tem uma queda de performance natural por falta de aderência. Então, esses são os extintes do Sainz e isso mostra para a gente o que a Ferrari está muito bem no que diz respeito à degradação de pneus, porque ela devorava pneus até a temporada passada, mas para o final da temporada que começou a melhorar isso. Então, provavelmente, foram no calcanhar de Aquiles do carro e conseguiram um resultado expressivo. E não para por aí. Os tempos do Sainz, em termos de média, foram cerca de seis décimos mais rápidos do que o tempo do RB19 ano passado em simulação de corrida, ou na corrida em si. Então, é uma evolução grande da Ferrari, porque se você comparar esse resultado com o da própria Ferrari no ano passado no Bahrein, na corrida, eles foram quase um segundo e meio mais rápidos. Uma evolução muito grande mesmo de um ano para o outro. Só que aquele negócio, se a Ferrari melhorou um segundo e meio, nada impede que a Red Bull também não tenha ganhado aí o seu um segundo, um segundo e meio. A gente vai ter que esperar para ver, na prática, como é que ficou essa brincadeira. Mas falando de Ferrari em si, melhor tempo. E já temos uma boa base para dizer que a Ferrari, aparentemente, está melhorando o seu desgaste de pneus e a degradação também, já que são coisas diferentes, né? Para a temporada. Vamos ver no Bahrein, na primeira corrida, se isso vai se confirmar ou não. E se você está feliz com o Sainz, em primeiro, adquira camisetas do Sainz e da Ferrari também lá na Paddock BR. 100% algodão, não encolhe, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, tem de todas as equipes e todos os pilotos. Também temos outros links, como o da Amazon, com vários produtos selecionados, compre lá. E também temos a Instant Gaming, compre os seus games aí. Hoje eu zerei o Tekken 8, muito bom. Compre lá, você não vai se arrepender. Você também vai ver um printzinho aí do Fórmula Day Analysis, falando das equipes que já conseguiram bater o seu melhor tempo do Qualy de 2023. Somente três equipes conseguiram isso até o momento. Provavelmente amanhã, quando as últimas equipes ali fizerem as suas simulações de qualificação, consigam bater também. Mas essas equipes são quais? McLaren por 4 décimos, Ferrari por 0,08 e a Vicarb também por 0,04. Provavelmente ninguém deu ainda o máximo dessas três, então tem muita coisa para melhorar ainda. E outra informação importante é que a Ferrari já era um carro rápido de qualifying no ano passado, a McLaren não. Por isso você tem uma diferença grande aí da McLaren, enquanto Ferrari e a Vicarb, o RB, não tem essa diferença toda. A Vicarb, inclusive, está sendo uma das equipes mais chamativas. O pessoal está falando muito como se ela pudesse surpreender a todos nós na temporada. De resto, o que nós tivemos no segundo dia, nesta quinta-feira? Mais uma vez, a Fórmula 1 teve problema com bueiros. A tampa do bueiro soltou, o Hamilton passou em cima, aí o Leclerc passou também, acabou estourando o assoalho do Leclerc. O Hamilton aparentemente não teve problemas e a sessão foi interrompida com bandeira vermelha para poder fazer as correções necessárias. Só que para compensar esses quase 90 minutos de paralisação, a segunda parte começou mais cedo, a parte da tarde começou mais cedo. A Red Bull chegou a ter um leve probleminha com o carro do Pérez no acelerador, mas depois já resolveram também, foi coisa bem rápida. Um ou outro escapou da pista, mas no geral foi um treino muito proveitoso para todo mundo. Probleminhas básicos que todo mundo tem, errinhos básicos também que sempre acontecem, mas como disse, os carros parecem muito mais equilibrados e andando bem, se comparados ao ano passado ou ao geral de uma pré-temporada, considerando que a pista está verde, está suja. Eles não conhecem os carros, estão andando muito bem. Para finalizar, você mercedista que está se perguntando, será que a Mercedes está melhor esse ano? As on-boards mostraram um carro muito equilibrado, muito fácil de pilotar, então sim, a Mercedes tem uma plataforma bem mais sólida para trabalhar nesse ano. Vamos ter que descobrir na primeira corrida se estão próximos da Red Bull, se vão brigar por vice-campeonato, qual vai ser a situação da Mercedes. Mas a plataforma realmente parece muito mais estável e tranquila de se pilotar. E é isso, quero saber a sua opinião, se você assistiu a pré-temporada. E uma notícia muito boa também, que eu não poderia deixar de comentar aqui, o grupo Bandeirantes vai transmitir o WEC aqui no Brasil em 2024. Então, se você gosta do WEC, do Mundial de Endurance, fique feliz, porque isso é muito graças ao que nosso amigo Sérgio Milani fez no ano passado, mandando uma mensagenzinha lá para eles, para ver se transmitir aqui no Brasil, no YouTube. Deu certo, o negócio escalonou, foi para o grupo Bandeirantes e agora vai ter uma transmissão oficial da temporada inteira. É uma conquista muito grande para o Brasil e, mais uma vez, dando os devidos créditos ao nosso amigo Sérgio Milani, que teve a iniciativa de entrar em contato com o pessoal do WEC. É isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Amanhã voltaremos com vídeos sobre o terceiro dia. Talvez hoje faça mais um vídeo, mas vamos ver se vai ter alguma coisa interessante para a gente comentar mais tarde. Um grande abraço, valeu e falou!